Se eu estivesse a apresentar exatamente há um ano atrás, eu diria que eu sou a Conceição Rodrigues e sou a nova chefe do grupo. O que eu quero dizer é que o meu percurso de Nori Flam foi feito todo no ano passado e que foi possível passar de chefe do grupo a Goal Director num ano só. Como é que isto se consegue? Eu quando me inscrevi estava longe de imaginar todo este percurso, porque quando eu falei com a Isabela pela primeira vez, eu disse Isabela eu quero me inscrever porque eu quero ser uma cliente com o meu desconto. E se eventualmente tiver alguma oferta, ok, ainda melhor, mas eu quero começar a ter desconto já. Claro, não quero que alguém ganhe também comigo, não é? Porque no fundo eu queria pagar menos, é esse o objetivo. Eu sou funcionária pública e, ou seja, não era por uma necessidade financeira urgente de querer um extra, não é? O ex-te é sempre bem-vindo, mas a minha procura de Nori Flam era um gosto pessoal. Sempre que a Isabela me convidou, e eu digo a Isabela porque foi a pessoa que me inscreveu e é um exemplo que eu quero transmitir a todos que um dia queiram convidar outras pessoas a Nori Flam, que esteve sempre a apresentar as academias que foram possíveis e que há no país inteiro, eu fui, fui porque queria ser uma cliente informada, queria aprender qual era o melhor creme para o meu rosto, queria saber se eventualmente surgiu a nova fragrância e eu vou estar naquela academia e vou experimentar. E assim foi uma percussão, ou seja, eu durante o ano de 2014, fui uma cliente, assessora elite, porque diretivamente, ao experimentar os produtos, mostrava o catálogo às minhas colegas e dizia, bem, eu gosto destes produtos, isto aqui é fantástico, e acabava por vender naturalmente, porque, assim como foi dito, eu mostrava o catálogo com orgulho. Nem era quase a pensar pela venda, mas era a dizer, foi, eu experimentei este produto e gosto do resultado. Entretanto, no final do ano, quase aproximar-se o final de 2014, é que eu comecei a pensar, bem, então, isto de recortar pessoas, se calhar até pode ser interessante. E então, ganhei a convenção anual de 2015, em três catálogos, porque eu queria ir e fui. Só que depois de subir a chefe de grupo, e quando eu ganhei o meu primeiro bônus de 100 euros, é que eu percebi que, efetivamente, a fazer carreira na Auriflam era mais estimulante, era interessante. E como é que eu conseguia, então, durante um ano, subir de chefe de grupo a Gold Director? Foi recortar, mas com o recortamento não aparece assim do nada. Nós temos que convidar as nossas pessoas que estão ao nosso pé, ao próximo de nós, mas depois quase que tudo se esgota. E então, foi por aquilo que já foi falado aqui, através dos workshops, os workshops de cuidados do rosto, foi uma forma de eu conseguir ter pessoas à minha frente, que queiram aprender, e que estão preparadas para nos ouvir. Porque, por vezes, quando nós abordamos alguém desconhecido para apresentar um determinado produto, as pessoas estão com pressa, não estão com disponibilidade, porque tem que ir trabalhar, porque tem que ir cuidar dos filhos. E quando vão ao workshop, as pessoas estão ali preparadas para ouvir informação, para querer aprender. E se nós formos dentro das necessidades que essas pessoas querem, elas saem ali satisfeitas. Nós apresentamos, então, o produto corretamente. E assim, surgiram os meus recortamentos. Foi através dos workshops, onde eu conheci muitas pessoas, onde existem aqui algumas pessoas que eu e eu conheci também nesses workshops. Tem aqui a Elga, que foi um dos exemplos. Mas tem aqui algumas colegas de trabalho, porque, no fundo, foram elas as primeiras a quem eu consegui apresentar a oportunidade de Oriflame. E, apresentando-lhe o multibónus, e sabendo quais eram as vantagens do multibónus, e estimulá-las, tentar fazer de maneira que elas apresentassem as coisas da melhor forma. E assim foi. Ou seja, durante um ano, é possível. Por isso, quem está aqui a inscrever-se, pode muito bem terminar este ano como Google Director. Porque, se eu consegui, e se trabalhei, porque eu sou uma funcionária que trabalha durante 8 horas por dia, terei mãe que não trabalho próximo do local, da casa, não é? Tenho as minhas deslocações. Ou seja, uma pessoa, quando quer, não arranja desculpas. Uma pessoa, quando quer, vai à luta. E mesmo a própria viagem de uma hora do trabalho à casa, é o suficiente para a gente fazer ali alguns contactos. É uma questão de organização. E é por isso que Oriflame presenteou todos os assessores da elite e todos os chefes com uma agenda, porque realmente é aí que, onde se consegue ter o sucesso, através do plano. Acho que é tudo. Eu tenho que agradecer a vocês. A presença aqui do Nuno. Porque, efetivamente, como eu disse, foi na minha presença nas academias que eu conheci a Oriflame. E foi estando presente para aprender que, neste caso, foi com o Nuno, porque sou da Zona Norte, e tenho a certeza que se fossem nas outras zonas também seriam mesmo, mas a presença sempre de quem nos inscreve é, efetivamente, a Isabela e o Nuno. Foram, sem dúvida alguma, as pessoas com que mais me ajudaram. Porque, se é do zero que começámos, se estamos neste patamar, temos que aprender com alguém e temos que aprender com os melhores, e são aqueles que estão aqui. Obrigado.